E aí galera, belezinha com vocês? Aqui é a Kai, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cassius e o Boing galera Hoje nós estamos aqui com um vídeo um pouco diferente, porém um vídeo que eu queria muito trazer pra vocês Bom, nós temos uma série que vocês curtem bastante, que é Invadindo o Mundo dos Amigos no MCP E daí eu pensei, por que não tentar trazer um ligando para os amigos? Isso mesmo, eu peguei um número aleatório que eu recebi por e-mail, eu recebo bastante de vocês, tanto no e-mail quanto no Twitter E aí eu peguei um aleatório, não sei se vai dar muito certo, é um teste, eu não sei se a pessoa ainda é inscrita, se ela acompanha os vídeos Mas nós vamos testar, o que eu queria trazer pra vocês era um teste e saber se vocês querem que continue aqui no canal Pra isso, eu só peço seu apoio deixando aquele like, que é super importante e aqui na descrição do vídeo vai ter um e-mail Lá você pode estar me mandando o seu número com o DDD e no próximo vídeo você também pode estar recebendo uma ligação, beleza? Mas vamos lá, galera, tá meio tarde, eu tô aqui com o meu celular, ó, são 9 horas da noite e 54 minutos, não sei se tá dando pra vocês verem Mas nós vamos aqui tentar ligar, galera, não sei o que vai acontecer, mano, eu tô bem tensa, confesso pra vocês Mas vamos tentar, né, vamos ver o que vai rolar aí, beleza? Tá no VivoVoz, espero que esteja captando Eu tô tensa Tomara que eu tento, tomara que eu tento Ih, desligou, galera, desligou, mano, desligou Meu Deus, vamos tentar de novo Nossa, nossa Meu Deus, galera Vamos Opa Será que vai atender? Não sei Tá desligando, galera, não vai atender, mano, acho que é porque tá tarde Meu Deus do céu Vamos ver, galera, vamos ver se a gente vai ter sorte Tá desligando, galera, não vai atender, mano, tá muito tarde Meu Deus do céu Seguinte, vou tentar mais uma vez aqui, vamos ver Hum Vamos testar Vamos testar Será que vai atender? Será? Mano, eu não iria atender, mano, quase 10 horas da noite Uma louca mesmo, né, ligando nessa hora Meu Deus do céu Chamando Dessa vez tá chamando mais Alô, quem tá falando? Vinícius, você sabe quem tá falando? Cá? Cá de onde? Nossa, mas como tu adivinhou assim tão fácil? Nossa, mano, foi muito fácil isso Mas e aí, tudo bem com você? Desculpa tá ligando tarde, viu? Deixa eu te falar Eu tô fazendo um teste aqui pra saber se o pessoal quer que eu faça uma série ligando pros amigos Você acha que dá certo? Você apoia? Então é isso aí Como vai que você conheceu o canal? Como você conheceu o canal? Não entendi? Você conheceu o canal pelo Whatsapp? Que da hora Alguém compartilhou e você viu? Não me entendi Mas, deixa eu te falar Vinícius Quero agradecer você, cara Por tá acompanhando aí os vídeos do canal Por tá apoiando sempre Valeu mesmo, viu? Caraca Tem tempo, hein? Nossa, valeu mesmo aí pela força É nóis Aê, galera A ligação caiu, mano Vou ligar aqui pra ele depois Pra tá despedindo dele Acho que deu pra entender Não sei se tá captando É a primeira vez que eu faço isso Mas ele reconheceu muito fácil a voz Eu pensei que a voz era um pouquinho Mais difícil de reconhecer, galera Mas, enfim Esse daqui é um teste Não sei se vocês vão curtir Se vocês quiserem mais Deixa o like, zão maroto Que é super importante Lembrando que o meu Que eu vou receber os números Vai estar aqui na descrição Podem mandar com o dedo de vocês Que vocês podem tá recebendo a ligação Também, beleza? Então é isso, galera Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito Muito obrigada a todos vocês Que assistiram até aqui E até o próximo vídeo Fui!